E olha, uma boa notícia para países que precisam de mais vacinas contra a Covid-19. Os Estados Unidos vão doar 60 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca nos próximos meses. O imunizante é amplamente utilizado em todo o mundo, mas ainda não foi autorizado pela agência reguladora americana. Vejam. Os Estados Unidos anunciaram que vão doar todo o estoque de vacinas da Oxford-AstraZeneca. Segundo informações da Casa Branca, essa doação deve acontecer assim que o imunizante contra a Covid-19 for aprovado nas análises de segurança federais. Segundo o governo, são estimadas 60 milhões de doses para exportação nos próximos meses. Apesar do anúncio, ainda não se sabe quais países vão ser contemplados com a doação. Além disso, nesta segunda-feira, o presidente americano Joe Biden garantiu ajuda emergencial à Índia para lidar com a forte onda de Covid-19 que assola o país. O secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, também prometeu ajuda. Em entrevista à Sky News, ele disse que vai enviar compressores e ventiladores de oxigênio à nação asiática. E agora, uma notícia ruim para quem usa os serviços premium da plataforma de música Spotify. Os planos vão ter reajustes. Confira agora os novos preços. O Spotify começou a segunda-feira com uma má notícia para os usuários. O streaming de música anunciou aumento nos preços dos planos premium individual, família, universitário e duo. O pacote básico vai passar de R$ 16,90 para R$ 19,90. Já o pacote para compartilhar com os familiares vai sofrer um aumento mais salgado, de R$ 26,90 para R$ 34,90. Usuários do plano duo vão pagar R$ 24,90 em vez de R$ 21,90. E os universitários vão ter o menor aumento, de R$ 8,50 para R$ 9,90 mensalmente. Para os usuários que já utilizam o serviço, o aumento passa a valer daqui a dois meses. Já quem está no período de testes grátis tem mais prazo. O reajuste só vai ser aplicado dois meses após o fim do teste. E depois de emplacar um grande sucesso com o Falcão e o Soldado Invernal, a Disney Plus poderia estar descansando. Mas isso não aconteceu e tem muitas novidades essa semana. Vejam só. As novidades não param no Disney Plus e a plataforma divulgou algumas produções que devem entrar no catálogo nesta semana. O grande destaque fica por conta da primeira temporada do remake de Cosmos, uma odisseia do espaço-tempo. Além disso, também chega ao serviço a clássica série dos anos 1980, Tico e Teco, Defensores da Lei, com os divertidos esquilos da Disney. E não para por aí. A série Gabi Duran, Babá de Aliens e o filme Enrolados Outra Vez também devem desembarcar no catálogo para complementar as novidades do serviço nos próximos dias. No olhardigital.com.br você encontra a lista completa do que chega ao Disney Plus nesta semana. Após o boletim, acesse nossa sessão de cinema streaming e confira.